O que mais que temos pra falar? Champions, pô. Champions? É verdade, né? Champions. Deixa eu ver. Os jogos do Pote 1, pelo menos. Todo mundo que tá aqui no chat... Vou criar uma enquete. Vocês entenderam a Champions? Vamos lá. Cara, vai ser bom demais. Pô, eu tô animado pra caralho. Vai ser muito bom isso aqui. Vou botar aqui. Vamos lá. Vocês entenderam a nova Champions? Sim e não. Votem. Votem. É mais difícil de explicar do que de entender, mano. Se é que vocês me entendem. Cara, vai ser bom pra caralho. De verdade. Pô, pelo amor de Deus, né? Já tô um tempo aqui o suficiente pra saber que eu não elogiaria só porque a TNT passa, né? Tem gente que acredita nessa porra. Mas lógico que você vai falar que é bom. Você trabalha na TNT. Não, porra. Cara, vai ser absurdo. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vou tentar explicar aqui pra vocês, pra quem ainda não entendeu. Explica aí. Explica aí. Muito simples, tá? Tá. O que que é o sorteio? O sorteio foi pra quê? Cada time são ainda como já era. todos os times são divididos em potes. Pote 1, pote 2, pote 3, pote 4. Como era? Coeficiente da UEFA e tal. Beleza. Explicando aqui pra quem não entendeu. Os times são divididos em 4 potes. E cada time vai enfrentar 8 times. 2 de cada pote. Então, o sorteio é pra definir a tabela de cada time. Então, como vocês veem aqui, o Real Madrid ficou com no pote 1, vai enfrentar o Dortmund em casa, o Lille por fora, no pote 2, o Milan em casa e o Atalanta fora. Milan é o Milan B. É um milho. Pote 3, em casa, Salzburg fora, o Lille. Pote 4, Stuttgart em casa e o Bres fora. E aí, assim vai. Cada um tem a sua tabela. Por exemplo, o PSG se fudeu, vai pegar City, Bay, Atletas de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart. E aí, o que acontece? Como vai ser a disputa, a fórmula de disputa? Com essa tabela, são 8 rodadas, e aí, é uma grande fase de grupos. É um grande ponto escorridos. em que os oito primeiros classificados vão direto para as oitavas e os 16, depois, né, do nono ao ao vigésimo quinto, vigésimo quarto. Isso. É. O nono ao vigésimo quarto vai para uma repescagem que é como se fosse uns 16 avos ali, né, para classificar mais oito e formar as oitavas de final. É isso. Muito simples de entender. Muito simples de entender. Talvez você, agora, comigo explicando, não entenda exatamente a dinâmica do sorteio. Realmente não é um pouco complexo, mas, ok. No fim, tu tem que entender, cara. São oito rodadas, pontos corridos, classificam os oito direto para oitavas e os 16 seguintes se enfrentam para sair os oitavos. É isso. É isso. Cara, vai ser bom pra caralho. Olha os jogos, cara. A gente na primeira fase já tem Real Madrid, Borussia, Real Madrid, Liverpool, Real Madrid e Milan. Tem City, Inter, City, PSG, City e Juventus. Tem Bayern e PSG, Barcelona, Bayern e Benfica. Já tem PSG, City e PSG, Bayern e PSG, Atlético de Madrid, PSG e Arsenal. Porra, Liverpool e Milan. É muito jogo. O Liverpool e o Leverkusen, moleque. Esse Leverkusen vai ser do caralho. O Xabi Alonso, depois de rejeitar, ir para o ídolo do Liverpool. O Borussia e o Barça, o Borussia e o Real. Muito foda. Absurdo, cara. Vai ser muito foda. Vai ser muito foda. Cara, eu achei que eles foram geniais no... O PHzinho. Poderia explicar de novo, por favor? Essas bobeirinhas me pegam. Explica de novo aí, irmão. Pô, babacaça, né, cara? Que otário do caralho, né, filho da puta, mano? É... É isso, mano. Deu para entender? Papo reto. Deu para entender, não deu não? Moleque, sabe o que eu fiquei mais abismado do PSG? É que, tipo assim, ele pegou... Não dá para cravar que são os dois piores, né? Porque ele poderia pegar o Real Madrid, mas, tipo assim, dois dos piores do que poderia pegar no pote 1. Porra, talvez os dois piores do pote 2. E nos outros potes, ele pegou umas picas também, mano. Que o Girona, porra, fez o que fez na temporada para o Stuttgart, tá ligado? Poderia pegar uns baba da baba, não, mano. Até a LPSV, que foi campeão holandês. Moleque, só foda, só foda. Dureza. Dureza. Não entendi muito bem. O Marcelo Holanda pergunta, é... Caralho, o PHzinho estava pedindo na moral, mano. Porra, aí é foda. Cara, vamos lá, vou tentar explicar. São 36 times, né? São 36 times. Esses times foram divididos em quatro potes. Então, a lógica é, cada time pega dois adversários de cada pote. Então, porra, vai pegar dor do pote 1, dor do pote 2, dor do pote 3, dor do pote 4. Só que aí, como é que são esses confrontos? Mano, botar na porra de uma máquina lá que o CR7 apertou o botão, que é a inteligência artificial que ele fazia, porra, fez a mágica lá para nos enfrentamentos não se repetirem e tal, etc, etc. E aí, a partir disso, são oito jogos para cada time. Ou seja, dois de cada pote e somando dá oito no final. No final, como se fosse um ponto escorrido de oito rodadas. E ao final dessas oito rodadas, os oito melhores se classificam. Do nono ao vigésimo quarto, ou seja, dezesseis times se enfrentam para uma repescagem para pegar as oitavas, tá ligado? Então, desses dezesseis, tem um mata-mata entre esses dezesseis. Os oito que passarem vão se encontrar com os oito primeiros e aí volta a ser aquela oitava de final normal que vinha depois da fase de grupo. Assim, tá ligado? Eu acho que alguma coisa que alguém pode criticar é falar porra, será que é o mais justo? Porque é um ponto escorrido que você não tem, não consegue tirar ponto do seu adversário porque talvez não tenha confundo direto. Mas, é, mas não fudeu, né? É, tá ligado? Passam 24. Então, porra, irmão, se tu não passou é porque, pô, fudeu, não dá para reclamar, né? Porque tu fez uma primeira fase de merda mesmo. Quatro jogos em casa, quatro jogos fora. Eu achei do caralho, porra, não tem repetição de jogo, não vai ter um Real Madrid-Malmo que provavelmente vai ser na sexta rodada com o Real Madrid já líder do grupo e o Malmo já eliminado. Um jogo que não vai servir de caralho nenhum. Esses jogos, por exemplo, porra, a classificação na primeira fase importa para o chaveamento da segunda. Então, tipo assim, porra, chegou na última rodada do City já está classificado como a terceira melhor campanha. Pô, mas ele pode ser a primeira melhor campanha? Puta que pariu, acho que ele vai jogar a Vera para ser a melhor campanha. E a melhor campanha decide em casa até o final? Eu não sei. Isso eu não tenho certeza. Mas, tá ligado? Então, é, mano, assim, eu sinceramente acho que na primeira rodada já vai estar todo mundo entendendo a dinâmica, não vai ter... Não tem nada complexo, mano. Eu sei que olhando assim, porra, a gente já estava com um bagulho muito acostumado, caralho, o grupo ali, não tinha misturado e tal, mas, mano, vai começar e vai ser simples, simples. Cara, eu acho que ninguém vai ficar perdido no tempo. Ninguém vai ficar perdido. Muito jogo bom. Tem uma galera que pediu para ver a tabela do Leverkusen? Tá aqui, ó, a tabela do Leverkusen. Inter de Milão, Liverpool, Milan, Atlético de Madrid, Salzburg, Feyenoord, Esparta, Praga e Bresch. Não está tranquilo, não, hein? Não está tranquilo. Pô, moleque, por exemplo, o Leverkusen que é uma sensação, vai, que todo mundo quer ver como é que vai ser na Champions, pô, mano, não corre o risco do Leverkusen cair num grupo meio merda e ficar, tipo assim, desinteressante ver o Leverkusen. O Leverkusen vai ter só jogo grande, Leverkusen Inter, Leverkusen Liverpool, coisas que só aconteceriam no mata-mata ou aconteceriam com um desses times no máximo. Caralho, total, total. Vai ser muito foda. Ou seja, não, exatamente o que você falou, tipo assim, pegar, sei lá, o Real Madrid. Pô, o Real Madrid, quando foi campeão da primeira Champions com o Vinícius Júnior, de fato, teve um mata-mata foda, né? Que, porra, ele só pegou pica de asa, mas assim, no final, foi meio que no mata-mata. Agora, irmão, pra tu ser campeão, tu vai fazer quatro jogos foda na primeira fase e, possivelmente, mais quatro jogos foda na segunda fase, tá ligado? Porque só vai passar, tipo, o time pica mesmo. Então, moleque, ficou mais difícil agora. Pra tu ganhar a Champions, tu tem que ser, moleque, brabo mesmo, tem que fazer uma temporada forte. Muitas vezes, a Champions começou pro Real Madrid nas quartas, né? Porque pegava um grupo meio merda, aí nas oitavas pegava um time que todo mundo sabia que o Real Madrid ia ganhar, e aí nas quartas começava a jogar até jogo grande. Agora, esquece, agora é só jogo grande. E, uma parada que eu gosto, tá? Eu acho que dificulta a zebra pela zebra, tá ligado? Tipo assim, a zebra que ficou se defendendo ali, porra, achou um gol, tá nas quartas, tá ligado? Não vai ter essa porra. pra zebra estar no mata-mata, é porque ela está jogando futebol, é porque ela está conseguindo competir consistentemente contra times fortes, tá ligado? Então, tipo, sei lá, o Aston Villa que está no pote 4, que não é um time, não é um time favorito, né? porra, pra ele classificar, ele vai ter jogado com, porra, com o Bayern, com o Leipzig, que é um time chato, com o Juventus, tá ligado? não vai ser uma parada fodas, tá ligado? Então, acho que, porra, vai ser muito bom, vai ser muito bom.